O Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas deflagrou a Operação Draco 121 para combater o avanço da facção cearense Guardiões do Estado É facção demais, cada dia está surgindo uma facção diferente, está igual o Partido Político tem uma récara de Partido Político também, né? Eles estão acompanhando aí, seguindo aí um bocado de sigla é não sei o que, não sei o que, agora é Guardiões do Estado eles foram cumpridos aí quatro mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão, hein? A repotagem é dele, Tony Black, olho de águia está com um pouco de remela o olho, hein? Em vez de carteira ele chegou, foi uma arma, né? É conjuntivite, Tony Black, pisco o olho e mostra a matéria, vai! A nossa equipe chega, Draco, e a Draco com a missão 121 mas nessa missão nós tivemos só buscas, só apreensões tivemos prisões? Quem tem a resposta é o coordenador, delegado Charles Pessoa o que que na realidade nós tivemos nesta missão de número 121, delegado? Tony, o Draco não para, né? Mais uma ação, dessa vez em cooperação com a Polícia Civil do Estado do Ceará hoje eles estão deflagrando uma operação lá com mais de 60 prisões em várias unidades da federação e aqui no Estado do Piauí três indivíduos estavam sendo investigados pela Polícia Civil Cearense, né? e por coincidência já eram investigados aqui também pelo departamento então hoje a gente está com essa cooperação dando cumprimento a quatro mandados de busca e apreensão dois piauiennes foram presos aqui um terceiro foi preso no Estado do Ceará e já fugiu para o Estado do Ceará, Tony, em razão das operações aqui do nosso departamento esses indivíduos de hoje eles pertencem a uma célula de uma facção criminosa conhecida como GDE Guardiões do Estado, que é a origem lá do Estado do Ceará a gente já vem acompanhamento, identificamos um princípio de célula que deflagramos, já tínhamos deflagrado duas operações uma grande operação em março com mais de 10 prisões conseguimos arrecadar muitas informações então estamos com investigação em andamento com certeza outros criminosos serão presos aí no decorrer dos próximos dias e esses que foram presos hoje fruto de uma andada de prisão lá da Justiça Cearense nós também iremos representar pelas prisões desses criminosos já que eles eram investigados aqui pelo nosso departamento justamente por integrarem essa célula dessa organização criminosa e volto a ressaltar aqui no Estado do Piauí não há espaço para essas facções criminosas então vocês que integram essa célula dessa organização criminosa que não foram presos ainda pelo nosso departamento tenham uma certeza pode configurar os seus despertadores porque nós iremos a casa de cada um de vocês o Telecadente sabe que faccionado eles fazem de tudo mas qual a especialidade qual o ramo desses três elementos? esses indivíduos eles tinham envolvimento tanto com roubos como também com o tráfico de entorpecentes além de integrarem uma célula de uma facção criminosa na lente então na tela da TVT né 10 pois é e essa guerra o que parece não vai acabar nunca tá mesmo que a polícia aprenda que a polícia lute não vai acabar porque o Brasil se tornou aí o país aí do crime organizado e das facções né você vê que hoje em dia a mídia nacional mostra envolvimento de até de autoridades né autoridades com as facções criminosas então quer dizer é uma célula criminosa são perigosos são audazes são espertos e tem estrutura que até autoridades no país apoiam as facções sabe quando é que isso vai acabar na terra do nunca terra do nunca vai acabar isso aí porque se instaurou de um jeito que se organizou e se tornou um grande negócio grande negócio facções aí estão ligadas até licitações públicas no nosso país rapaz desvio de dinheiro não é dinheiro pouco não criminosos grandes aí que estão envolvidos com políticos estão envolvidos com órgãos públicos federais estaduais municipais no país o país se tornou uma vergonha Brasil é hoje uma vergonha mundial porque o crime se instaurou dentro do estado brasileiro como é que pode como é que pode olha que há um tempo atrás a gente não ouvia falar tanto dessa coisa explodiu de uns tempos pra cá e aí vai crescendo cada vez mais vergonha que está acontecendo com o nosso país está aí o trabalho da polícia que é um trabalho bacana um trabalho bonito lutando para combater o crime manter a paz a lei e a ordem mas aí meu amigo é uma guerra é uma guerra de meio está no meio está no meio eles conseguem de um lado mas os bandidos conseguem do outro e aí sabe quando acaba nunca 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 é um cabo de guerra um verdadeiro cabo de guerra com forças praticamente iguais e olha que os bandidos estão armados até os dentes tem bandido aí que tem metralhadora tem fuzil de não sei o que diabo que nem a força policial tem estamos lascados aqui dentro desse país vai chegar um tempo que a gente tem que ficar calado tem que ficar calado porque senão você é capaz de se lascar de se tombar rapaz é um negócio de louco cada vez que eu vejo esse negócio aí eu fico assustado com a proporção que o crime está tomando aqui no nosso país e o bonito lá do congresso eles acham que eles não estão vendo nada não estão enxergando nada do que está acontecendo no nosso país complicado viu complicado Deus tenha piedade do Brasil Deus possa ajudar o país o negócio não é brincadeira